Olá turminha, vamos lá para mais uma aula, a nossa aula de terça-feira, dia 1º de dezembro, o último mês do ano turminha. Está acabando o ano, o Natal está chegando e hoje terminaremos a nossa apostila, isso mesmo, a nossa atividade é a página 71, a última atividade da nossa quarta apostila, olha lá, vocês estão sentindo o cheirinho de férias? É, só que hoje nós vamos terminar as atividades da apostila, só que amanhã já começa as atividades das folhinhas que a gente enviou aí para casa de vocês, tá jóia? Vamos lá então, nessa página 71, vocês vão fazer uma autoavaliação, toda vez que aparecem essas folhinhas de autoavaliação, o que que eu pede para vocês fazer? Fechar a apostila, fechamos a apostila, vamos lá que começou o tema, que é que aventura e aí vocês vão vir folheando as atividades que vocês já fizeram, os textos que nós trabalhamos, lembra que nós trabalhamos bastante sobre piratas? Fizemos barquinhos, vocês fizeram obras de arte na frente do espelho, conheceram a história do Peter Pan, da Sininho, lembra da Terra do Nunca? Teve atividade de formas geométricas, tivemos também o quebra-cabeça do pirata, e aí vocês fizeram o pirata da cara de mal, lembra? Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro e cara de mal, tem essa atividade que foi muito bacana também, tem a caça ao tesouro, que vocês esconderam tesouro aí para mamãe, e aí teve também o nosso conto de fadas da branca de neve, quem comeu a maçãzinha do amor? Vocês brincaram de reis, rainhas, tiveram ontem a atividade dos super-heróis, criaram textos e histórias muito bacana, e aí na atividade 71, vocês vão escolher uma dessas atividades, a que vocês mais gostaram, a que vocês mais aprenderam, tá fresquinho aí na cabecinha, e vão desenhar aqui. A mamãe vai escrever do lado o que vocês falaram nesse momento, tá? Mamãe, eu gostei da atividade do quebra-cabeça do pirata. Vocês vão desenhar o quebra-cabeça, ou vocês podem desenhar o momento que vocês fizeram essa atividade, a mamãe do lado, vocês sentadinhos à mesa, qualquer coisa assim, que lembre, que tá fresquinho na memória, vocês vão colocar na folhinha, e a Pro Amanda vai avaliar aqui, tá? Jóia, sem esquecer do nome e data. Bom, como o nosso livro de tarefa terminou ontem, segunda-feira, hoje a Pro vai dar uma tarefinha de brincadeira muito legal, que vocês vão precisar aí de um adulto para acompanhar vocês. E é sobre as formas geométricas. Vamos lá que eu vou explicar. Então, turminha, a mamãe, o papai, o responsável que tá acompanhando vocês, vai levar vocês até uma parede, aqui eu estou na lousa porque eu desenhei, mas se for no caso da parede, é só reportar as formas geométricas no filipinho, tá joia? Então, vamos lá que é lembrar. O círculo, o triângulo de três pontinhas, o quadrado e o retângulo. Não esqueçam que tem uma diferença entre o quadrado e o retângulo, tá? O retângulo é mais compridinho. E a brincadeira acontece o seguinte, eu vou chamar a professora Tereza, ela vai representar vocês na brincadeira. Então, vocês vão ficar de costas, meu cabelo, Tereza. E aí, eu vou fazer a forma geométrica com o meu dedinho mágico e ela vai ter que descobrir que forma geométrica eu fiz aqui nas costas dela e ela vai apontar comigo na lousa. Será que ela vai acertar? Vamos lá, prestem atenção, que forma geométrica é esta aqui? Acertou! Vamos dificultar um pouco. Que forma geométrica é esta aqui, professora Tereza? Muito bem! Essa aqui tem três pontinhas. Vamos lá! Será que ela vai acertar? Oh, oh! Não é esse, professora Tereza, é um que tem três pontinhas. Vem cá, que eu vou fazer de novo. Qual forma tem três pontinhas? Muito bem! E aí, vocês vão brincando, pode trocar, pode colocar a mamãe de costas e vocês vão desenhando nas costas da mamãe, do papai, de quem estiver aí com vocês. Tá, jóia? Um grande beijo e até amanhã! Um grande beijo e até amanhã!